Bendito seja o Teu Mons, bendito seja o Santo e Poderoso de Israel, o Deus único, o Deus onisciente, onipresente, o Deus onipotente, o Deus que pode todas as coisas e nenhum dos Teus planos podem ser frustrados, ah Senhor Jesus, eu Te amo meu Senhor, eu Te amo, oh minha fortaleza, eu Te amo, oh minha rocha, meu porto seguro, Tu és Senhor a razão do meu viver, Tu és Senhor a razão do meu existir, o meu prazer, meu Pai, é Te adorar, é Te exaltar, meu Deus, é contemplar a Tua face, buscar, meu Deus, a Tua presença, logo de manhã, meu Pai, Te adorar e na madrugada, contemplar a Tua grandeza, pois Tu és o nosso Deus, Tu és Senhor, o nosso Salvador, então vem meu Deus e visita esse coração, visita nesse momento essa pessoa, meu Pai, que veio para Te adorar, não viemos só para te pedir meu Pai, mas viemos para reconhecer que sem o Senhor nós não somos nada, viemos meu Pai, para dizer o quanto nós necessitamos, meu Deus, da Tua ajuda, do Teu auxílio, o quanto a nossa alma deseja o Teu Espírito, então vem, oh Espírito Santo, vem nesse momento, meu Pai, e envolva essa criatura, meu Pai, envolva essa pessoa que precisa, meu Deus, se fortalecer, necessita, meu Deus, da Tua presença, meu Deus, em honor do Senhor Jesus, a pessoas que acreditam, que precisam de um milagre, quando na verdade, meu Pai, o que ela precisa é do Senhor, é da Tua presença, é do Teu Espírito, meu Deus, então vem nesse momento e abraça o Teu povo, envolva, meu Pai, essa criatura nos Teus braços, envolva com o Teu imenso amor, mostra, meu Deus, o Teu favor, mostra a Tua grandeza, mostra, Senhor, a Tua misericórdia, vem, meu Deus, e perdoa as nossas falhas, perdoa, Senhor, os nossos erros, as nossas transgressões, não nos deixe sair daqui hoje, sem a Tua presença, sem a certeza de a nossa oração, a nossa vida, ela foi aceita como oferta ao Senhor, então vem, ó Deus maravilhoso, nós Te adoramos, nós Te exaltamos, Deus, bendito seja o Teu nome, bendito seja o Santo e Poderoso de Israel, aleluia, louvado e exaltado é o Teu nome, digno de toda honra e toda glória, apenas adore-se Deus, diga Jesus que você o ama, diga Jesus que você o adora, diga que Ele é a razão da sua vida, fala, Senhor, eu preciso de Ti, eu necessito, meu Pai, da Tua presença, eu necessito, ó Deus, do Teu Espírito, então vem, meu Pai, e batiza o Teu povo, sela com o Espírito Santo, Te adoramos, Te adoramos, Senhor, e sela, Senhor, a nossa vida.